Ela falou que viu ali os armados entrando aí? Os armados, um guardando a arma e dois carmas na mão Como que ele estava vestido? Passei pra ele, vou tocar no pú Camisa cinza com capu, só que ele não estava com capu, calçadinha de chinelo Os moleques estão sentados lá naquela outra pracinha lá em baixo Não sei lá, de cima A hora que eu estava aqui, eu cheguei aqui Tinha uma caminhada com a Dona C, ela saindo Quando eu conferi ele o moleque, calçadinha Ela saiu no sentido, ainda é... Valença 2 Ela estava sentindo o Valença 2 Chegou da gente ali Não sei quanto tempo isso aí Já tem uma potinha É, vamos lá, vamos lá, vamos lá Você é da chácara aqui? Você é da chácara aqui? Não Não mora onde? Olha aqui ó Aqui, aqui é só do chácara É só na cerca ali? É, é Você tem uma corrier? É? Beleza Falou senhora, vai com Deus Está aqui ó Eu vou mais pra você É, é Luz É 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 O que é que eles estão no meio da mata? O que é que eles estão no meio da escola, eles vão precisar ir lá por baixo e subir para o Valencia embora, com a soja e tal, 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 E aí, meu nome! Como é que deve ter saído fora? Acho que ele saiu do fora mesmo Olha os cachorros latinos É não E aí? E aí? Tá de bom aí? Tranquilo, tomar uma cachaça muito boa Você fez já ou não? Nunca Nunca foi na delegacia? Tá sozinho? Tá Não Não Levanta aí, levanta aí Quer armar bem ou não? Nunca Não é louco Tem tatuagem ou não? Não Não pensa que é Tá bom Isso aí Não 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 Beleza? Beleza? Beleza, criançada? Tchau 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 Tchau